Olá, existem várias formas de doação, mas os voluntários doam o que eles têm de mais precioso, o tempo. A grande característica do voluntariado é que as pessoas optam por dedicar seu tempo a menos favorecidos, sem receber nenhum retorno financeiro. O pagamento é em bem-estar. Apesar de não ter salário, o comprometimento é fundamental. No programa Assunto do dia de hoje, nós vamos falar sobre o ato de doar, que é o voluntariado. Vamos começar com um grande exemplo, Circo Esperança, que fez vários trabalhos e ainda faz com crianças carentes. E também com outros segmentos. Vamos receber aqui Fabiana Matos, ela é integrante desse projeto. A gente está falando sobre crianças, até porque o nome Circo Esperança dá essa ideia, né? De que vai ser brincadeira, de ser com crianças. Mas, na verdade, o projeto é muito mais que isso, não é isso, Fabiana? Claro, assim, nosso público realmente maior é as crianças, mas a gente não foca nisso, a gente não se restringe a só crianças. Desde crianças, idosos, a gente já fez parcerias com animais também, ONGs, Adasso, Aline Santa Maria. A gente também trabalha com eles. Então, assim, é muito mais do que só um ato com crianças. É o ato de brincar, levar a alegria. Por isso o nome Circo. Ninguém pensa em nenhum circo triste. Então, por isso da alegria. Esperança, ela é a última que morre. São crianças que são necessitadas, crianças que precisam de carinho. Muitas vezes elas não querem nem coisas materiais, só o carinho e a atenção mesmo. A alegria em sorrir. Então, a gente anda por Aracaju, Laranjeiras anda por aí fazendo essa mesma coisa. Agora, conta como é que começou esse projeto? Começou com a Júlia, ela é a nossa diretora hoje de Esperança. E ela sempre fazia trabalhos lá no Projeto Esperança na Farolândia, no Augusto Franco. Só que eram coisas pontuais, não era sempre frequente. Então, ela sentia a necessidade de estar sempre ali com as crianças. Mais vezes, era uma vez na semana ou a cada 15 dias. Então, ela sentia a necessidade de estar sempre levando o carinho, ou então às vezes lanches, brincadeiras. Aí foi quando ela decidiu com um grupo de amigos, vamos fazer um projeto. Na verdade, não tem nem ideia de ser Circo Esperança, vamos fazer um projeto. Mas eram estudantes, estudantes que começaram. Sim, muitos deles são estudantes, outros já terminaram graduações, outros estão no ensino médio. Então, o que a gente procurava mesmo eram pessoas com o intuito de ser voluntário, com o desejo de ajudar ao próximo, sem nada em troca. Aí ela se reuniu e assim começou, estamos aí há três anos. E aí, como é que você define esse grupo? Como é que você define essa atitude de vocês? É uma ação voluntária, logicamente, todo mundo é voluntário, pelo que eu entendi, não é isso? Mas assim, vocês não têm essa coisa de só doar. Também vocês se dedicam em atividades, vocês fazem muita coisa envolvida nisso, né? Sim, porque assim, focar só em doação de materiais, você chega lá, entregar o material e sair sem... A satisfação em si é o obrigado. A gente doa, não é nem pensando no que a gente vai receber em troca. É no sorriso de uma criança, quando você entrega um brinquedo para ela. É numa ação com moradores de rua aqui no centro. A gente faz marmita, algumas coisas entregam a ele. O obrigado, a satisfação em doar, a satisfação em ajudar o próximo. Às vezes a gente para e pensa, eu tenho tantas coisas e vivo reclamando. A partir do momento que você se torna um voluntário, você passa a olhar o mundo com outros olhos. Você passa a perceber que o mundo é mais do que a sua vida. E você passa a perceber que o mundo é muito além do que aquela realidade que você vive. Tem pessoas que vivem em outra realidade, são tão felizes, tão alegres. Então, o doar em si, não doar materiais. Doar humanidade. Doar carinho, doar amor, doar afeto, doar atenção. Eu queria... A gente tem, inclusive, umas fotografias de alguns momentos, né? Comenta um pouquinho desses momentos. A gente fez um evento, um dos maiores eventos que o circo fez, foi lá no Motu. É ali em Socorro. A gente fez um evento lá, um dos maiores eventos. Levamos doação de alimentos, cestas básicas. Graças a Deus, a gente conseguiu também. A gente tem parcerias com pessoas que alugam brinquedos, camas elásticas, pula-pula. A gente conseguiu parcerias com eles. Eles emprestaram alguns desses equipamentos para as crianças de lá brincarem. Então, assim, foi uma manhã maravilhosa. Começou por volta da uma hora, duas horas da tarde e se estendeu até a noite mesmo. Brincadeiras, lanches, brinquedos, até cesta básica mesmo para as crianças, porque é uma comunidade carente lá, para você ter noção um pouco. Eles não têm nem luz. Não há energia elétrica lá. Tem água encanada em algumas casas que ficam pela frente, mas casas do fundo não têm. E não são casas, são barracos mesmo de plástico, de lona. Então, assim, você levar uma cesta básica, você levar um sorriso. A gente tem fotos com crianças brincando, elas pintam, elas pulam, correm. A gente vê aí o sorriso, né, da garota? Isso, brincadeira de corda. Então, é isso mesmo que a gente faz, a satisfação. E não só focar em material, fazer a ideia geral do trabalho, que é o voluntário. Agora a gente vê também o sorriso de quem está participando, dos voluntários. Ah, é gratificante demais. Fala para a gente sobre esse retorno que vocês têm quando participam de ações como essa. Sabe aquela ideia de criança, assim, mágica? Quando você vê nos olhos da criança ela indo para um circo a primeira vez, para um teatro a primeira vez, que você vê os olhos dela brilhando quando ela sente aquela sensação, é a mesma sensação. Não é o obrigado, é você entregar e você receber com um sorriso. Receber com obrigada, receber um abraço de moradores de rua que as pessoas, às vezes, passam, não dão nem atenção, fingem que eles não estão ali. Então, você olhar por essas pessoas e elas olharem nos seus olhos é imensurável, é uma coisa inexplicável. É uma sensação que vem a alegria mesmo, é a satisfação em ajudar, você se sente útil. Porque não é porque você tem uma profissão, não é porque você também não tem, que você se torna de ser. Quando você passa a ser útil, ajudar ao próximo, você sente um dos melhores seres humanos. Fala um pouco do perfil de quem participa como voluntário do grupo. Tem gente de várias profissões, de todas as idades, ou são mais jovens, como é que é? A nossa diretora mesmo, ela começou com a arquitetura do urbanismo, ela fazia faculdade, só que aí trancou por alguns motivos. A gente tem meninas que fazem jurídico, a gente até brinca, temos a parte do jurídico do circo. Temos meninas que fazem pedagogia, tem outros que estão no ensino médio ainda, eu mesmo quando eu entrei no Circo Esperança, eu ainda estava no ensino médio. Não tinha ainda, hoje estou na graduação. Tem pessoas que não têm graduação, mas já trabalham. Tem a Andréia também, que ela envolve muito com a gente. Então, ela tem muito contato, ela ajuda muito na divulgação de eventos, de gente. Então, assim, todos os perfis, desde adolescentes, não tem idade mínima, desde adolescentes até mais velha. A nossa mínima do circo, a filha da Júlia, que ela tem um ano mais ou menos. Então, ela é a nossa menor voluntária. O que é que é preciso para entrar numa ação como essa? O que é que é preciso para entrar numa atividade como essa? Basta boa vontade, tempo livre, como é que é? Tempo livre, comprometimento também. Porque assim, as pessoas acreditam que trabalham voluntário, eu vou quando eu tiver tempo. Não, muitas vezes você deixa de fazer um compromisso porque você tem aquele compromisso com o circo. Se você assumiu isso para você, a partir do momento que você decidiu ser voluntário, você está se doando, é um trabalho como qualquer outro. Aquele que você tem que estar ali, cumprindo regras. Porque assim, não estou falando de regras formais, chegar a tal horário, mas as regras de conduta, uma boa convivência. Você vai estar ali convivendo com diferentes tipos de pessoas, como você mesmo perguntou. A gente tem todos os tipos de perfis no circo. Então, você estar ali dentro de um projeto que visa ajudar ao próximo sem fins lucrativos, já é uma grande bonificação. Você ajudar sem a necessidade dos fins lucrativos, é o que a gente busca. E além do mais, quando você decide ser voluntário, aí a gente abre etapas durante o ano, se não me engano, são duas vezes ao ano. Desculpa. São duas vezes ao ano que a gente abre etapas, se inscreve, a gente faz algumas perguntas, questão de responsabilidade, questão do tempo também. Porque muitos trabalham, estudam, fazem a faculdade, têm uma vida acarretada de coisas. Dedicar aquele tempinho a um projeto do circo é o que a gente busca mesmo dos voluntários. A dedicação, tempo, a boa vontade, o amor ao próximo. Porque a gente sabe que muita gente, às vezes, entra no entusiasmo, né? De querer participar, mas, às vezes, não quer realmente dedicar, não quer ter aquele compromisso. E isso é essencial, né? Claro, claro. Até qualquer coisa que você vai fazer na vida é necessário compromisso. Não é só porque é um voluntário que você não precisa ter a responsabilidade. Não é isso? Então, sim, antes de a gente fazer, tem algumas perguntinhas que a gente faz, questão do tempo da pessoa, o porquê dela querer entrar no circo, o porquê dela querer fazer parte de um projeto voluntário. É como você mesmo disse, às vezes as pessoas entram no entusiasmo do começo e acabam esquecendo o projeto no decorrer. Por isso que a gente direta, sempre nos grudem, a gente está perguntando, fazendo várias ações também para estimular. para estimular, para você perceber o quanto é bom ajudar o próximo e sempre estar ali fazendo isso, acaba estimulando mesmo a continuar. Fala um pouquinho do trabalho que vocês fazem com os idosos. Com os idosos, né? Um trabalho que muitas vezes são pessoas que muitas vezes são esquecidas, ficam em locais que não têm atenção. Como é que é esse trabalho de vocês? Ó, a gente faz no SAMI, é aquilo mais industrial, tem um asilo Rio Branco também. Quando a gente pensa em trabalho com idosos, a gente nunca pensa em materiais. Só quando o asilo, alguém, assim, pede que eles estão necessitando de materiais de equipe pessoal, não. Mas logo quando surge a ideia, vamos para um asilo, a gente lembra brincadeiras. E eles querem atenção, né? É, eles querem atenção. É, aquele abraço. A gente brinca muito, tem alguns idosos, em um asilo específico que a gente vai, que as mulheres de lá, elas só querem que você pinte a unha delas, cabelo, elas querem atenção e se cuidar. E vocês fazem isso? Com certeza, a gente marca diversos passeios, onde os voluntários levam mesmo, kit de higiene, maquiagem, coisas para pintear cabelo, e os homens deles amam jogar. É baralho, é dominó. Se você for lá, qualquer tarde não sabe, eles estão fazendo isso. Então, quando a gente pensa em uma ação possível, a gente pensa justamente isso. Em trabalhar a felicidade, em trabalhar a alegria, em levar a brincadeira, porque às vezes eles são esquecidos, parentes, familiares, amigos, deixam eles lá e vêem uma vez ou outra, quando podem. E assim, você ir de vez em quando, a pessoa que não é da sua família, ela tem a intenção, ela tem a vontade de te dar um carinho em determinado momento, é gratificante, tanto para eles quanto para a gente. Fora assim, lanches, essas coisas que a gente tem aquela preocupação, porque tem alguns diabéticos, indo lá em bar com açúcar, se a gente liga antes para o asilo, para perguntar se algum deles tem restrição, algum tipo de alimentação, para a gente também ter esse cuidado na hora de brincar com eles. Muitas vezes, vocês têm que fazer alguns eventos específicos para um determinado fim, ou vocês querem arrecadar algum tipo de material, aí vocês fazem eventos específicos para isso, né? Quando a gente tem uma ideia de uma ação, aí a gente não tem material para aquela ação, ou algo do tipo, a gente procura antes fazer um evento para arrecadar. Justamente a gente está fazendo agora, no momento, uma arrecadação de livros e brinquedos, que é para o movimento MTST, eles estão ocupando, tanto o Siqueira, quanto o Socorro, esse movimento de pessoas sem tetas, que a gente está arrecadando livros e brinquedos, para que eles estão tendo a ideia de montar uma brinquedoteca, para estimular a leitura com as crianças, que infelizmente isso é um ponto que a gente não tem muito, para estimular a leitura das crianças, então por isso da arrecadação livre no momento. E de diversas áreas, a gente fez até um funcional na Orla, para arrecadação de shampoo e condicionador, que foi para uma ação que a gente estava precisando arrecadar e levar, então a gente fez esse funcional onde a inscrição era cobrada só isso. Então, às vezes, a gente faz ações não destinadas ao público carente, e ao mesmo tempo sim, só que não diretamente. Ações para arrecadar, para a gente poder doar. E como é que é a participação das pessoas? As pessoas aderem bem a esse tipo de convocação aí, e vocês têm um pouco de trabalho para isso, para convencer? Então, tudo tem seu trabalho, mas é bem tranquilo, é bem tranquilo justamente porque no processo de seleção, a gente pergunta da dedicação, do tempo, os voluntários, eles são bem atuantes, quando a gente precisa de uma ação, eles estão sempre atuando, isso que a gente, desde que não possa ir, mas eles têm a preocupação em ajudar a arrecadar, se eu não posso arrecadar, eu me preocupo em ir, se eu não tenho condições para ir até o local, a gente tem voluntários que têm carro, que dão acessibilidade, que dão mobilidade a você ir até o local, a gente, quando faz a Avenida Santa Maria, a gente procura reunir grupos que morem próximo a um ou outro, para aqueles, então, interação entre os voluntários, a gente tem bastante, eles são bem atuantes, estão sempre ali, não são os voluntários como tem alguns, que ficam apenas no momento da brincadeira, não, eles trabalham mesmo, um trabalho duro. Agora, vocês, às vezes, deixam um pouco de lado a vida pessoal de vocês, para se dedicar a esse trabalho, eu acho que acaba acontecendo isso, muitas vezes, né? Com certeza, às vezes, quase sempre, tem voluntários mesmo que eles trabalham de segunda a sábado e só tem tempo de ficar com a família no final de semana, quando chega no final de semana, a gente tem ações e eles acabam deixando de ficar com a família, com o namorado, com amigos e ir para as ações. Então, assim, tem muitos também que tornam vínculos de amizade, começam com amizades pelo projeto mesmo, então, a gente acaba deixando um pouquinho que é a nossa vida pessoal, acredito que tempo também é a questão da administração, se administrar o tempo é o que é mais importante, como não são todos os dias os eventos, dá para você administrar entre a sua vida pessoal tanto a sua vida voluntária, profissional, estudantil. Agora, isso compensa, vale a pena, esse trabalho, porque é justamente aquele prazer, o prazer que você sente de fazer isso, né? são coisas que é imensurável, dinheiro nenhum paga, se você chegar, eu tenho certeza, se você chegar para um voluntário hoje, perguntar o que ele prefere, se ele prefere em relação a questão de dinheiro mesmo, que as pessoas hoje falam muito, por ser um trabalho voluntário e não ter nenhum retorno financeiro, se vale mais a pena eles trabalharem com isso e tendo retorno financeiro ou a gratificação de uma criança sorrindo, sem dúvidas nenhum, eles responderiam uma criança sorrindo para você, um obrigado de um pai e de uma mãe que ganhou uma cesta básica, de um agasalho, quando a gente faz ações aqui no centro, a gente entrega agasalhos, cobertores para moradores de rua, e você vê eles passando frio, quando você chega com cobertor, ele dá um obrigado e diz, Deus te abençoe, é a melhor sensação. Você dá umas fotos também, desse momento. Temos, temos, inclusive até aqui mesmo no centro, ali próximo ao Albanese, na rua do Largo Esperança. É, porque para muita gente isso pode parecer uma bobagem, mas tem muita gente precisando de algo assim, muitas vezes é uma peça de roupa, algo que a pessoa não tem como adquirir, e aí vocês vão lá e ajudam essas pessoas. Às vezes a gente pensa assim, a doação em si, já que você não faz parte de um grupo voluntário, você sabe que existe um grupo voluntário, tem aquela peça de roupa que você não usa mais, usa de vez em quando aqui não cá, mas você doa para a gente, a gente agradece. Para você pode ser pouco, mas para a gente não é muito. De um em um, acaba aqui dando para todos. Se hoje, todas as pessoas que estiverem aqui doarem pelo menos um livro, doarem uma roupa, quando você chegar em uma comunidade para entregar, já vão ser cinco famílias abençoadas com isso. Assim, para você pode ser pouco, mas para ele é uma das melhores coisas que pode estar recebendo. Muito bem, então eu queria que você falasse um pouco de convocar as pessoas, quer dizer, quem não tem tempo para participar como voluntário, pode doar, o que puder, como você está falando aí, e também, especificamente, nessa campanha de vocês agora, que são os livros, não é isso? São os livros. Ó, gente, nós temos as redes sociais, que é o Circo Esper, Circo Esperança, pode colocar Instagram, Facebook, estamos num momento pedindo realmente arrecadações de livros, de brinquedos, mas seja, você pode estar doando roupas, alimentação, quando a gente for para a cesta básica, e também, se deseja ser um voluntário, é só falar com a gente, via directo do Instagram, Facebook, procura sempre um voluntário, numa roda de amigos, numa festa, sempre vai ter um voluntário Circo Esperança. Eu costumo dizer que a gente está por todo o Aracaju, então vem ser voluntário, segue a gente, com doações também, a gente agradece bastante, não só por nós, mas sim por aqueles que a gente doa, certo? Essa convocação dos voluntários é feita também nas redes sociais, também pode ser, Sim, a gente, como está aqui agora, a gente passa na televisão, mais redes sociais, se for Instagram, Facebook, temos o WhatsApp do Circo, são os grupos do Circo Esperança, para aqueles que estão se tornando voluntários, para aqueles que são voluntários, então tendo todo o interesse, as redes sociais são abertas, podem falar com a gente, sejam muito bem-vindos. Que tenha um coração enorme, boa vontade. É isso que a gente pede, queira agradecer, queira doar. Muito bem, a gente agradece a sua participação aqui, e a gente deseja, assim, que amplie ainda mais esse trabalho de vocês, que é muito importante, e obrigada, então, por essas informações, nós gostaríamos de agradecer a presença da Fabiana, e parabenizar toda a equipe do Circo Esperança pelo trabalho, a gente vai para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho, falando mais desse assunto, voluntariado de boas ações, hein? Fica ligado.